Mas eu quero falar também sobre NBB. Franca é o atual bicampeão da competição e esse ano tem um recorde de equipes inscritas para essa competição nacional. Um dos times que está voltando é o Vasco da Gama. Aliás, tem jogador conhecido da torcida francana. Veja só. A Liga Nacional de Basquete anunciou que, com 19 participantes, o NBB 2023-2024 será o maior da história. Quem entrou na festa de novo foi o Vasco, que volta a disputar o principal campeonato da modalidade depois de ficar de fora das últimas quatro temporadas. E para retornar ao NBB causando uma boa impressão, o Vasco apostou naquela fórmula que a gente no esporte já falou muitas e muitas vezes. Quem nunca ouviu falar da mescla entre juventude e experiência? É, ela vai estar lá de novo. Fabrício Russo, de 38 anos, puxa o bonde dos veteranos, que tem lenha para queimar ainda. Eu acho que essa mescla, por mais que seja clichê, é uma mescla que precisa ter, porque um time só de jovens não vai ter a experiência de leitura de jogo, para fechar jogo, para ganhar jogo, enfim. E só veterano não vai ter a juventude deles, a energia, o físico. Então essa mescla eu acho que dá muito resultado. Na armação, o Cauê Verzola, de 35, é a voz da sabedoria. O basquete é um jogo de muito detalhe. Uma decisão errada ou certa, tu pode ganhar ou perder um jogo. Então eu acho que é muito importante a gente fazer essa mescla e a gente poder passar e dar tranquilidade para os meninos. E se o Cauê é o lado que fala, o Euler é o que escuta. Ele é o mais jovem do elenco, com 20 anos. Na posição que mais precisa ler o jogo, experiência conta muito. A gente vem muito pelo lado da responsabilidade. É mais o armador que ele carrega a bola, ele tem que tomar algumas decisões de criação, de organização do time. E realmente isso se encaixa de uma forma de que exige uma gigante responsabilidade. Essa transição da base para o profissional é gigantesca, como se fosse um recomeço. E eu estou sempre disposto a aprender, ouvir. O Euler é um dos quatro atletas do Vasco que são tão jovens que nem marcaram os primeiros pontos como profissionais ainda. O NBB deve começar só em outubro. Enquanto isso, os dois extremos estão indo com tudo nos treinos, para que quando a bola subir, a combinação esteja bem azeitada. E também para provar que uma boa ideia nunca se esgota. Legal, o Vasco está de volta ao NBB. E vem aí o NBB com certeza com o Sérgio Franca em busca do seu tricampeonato. Obrigado. Obrigado.